Tenho-te um ódio fatal Pagar todo o mal que me tens feito passar Peço a Deus com devoção Que te vejas sem carinhos Arrastadinha pelo chão Como a erva dos caminhos Arrastadinha pelo chão Como a erva dos caminhos E Deus permita, Deus queira Que pela tua vida fora E Deus permita, Deus queira Que pela tua vida fora Não encontres a maneira De sossegar o mal hora Não encontres a maneira De sossegar o mal hora Amor, não tenhas receio Isto foi, sabe a fora Tu sabes que eu não te odeio E eu sei bem que hás de voltar Tu sabes que eu não te odeio E eu sei bem que hás de voltar Quando se gosta de alguém O amor é cego e brutal Quando se gosta de alguém O amor é cego e brutal Se não te quisesse bem Não te queria tanto mal Se não te quisesse bem Não te queria tanto mal Não te quisesse bem que hás de voltar Não te quisesse bem Não te quisesse bem Não te quisesse bem Não te quisesse bem Obrigado.